Tum, 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 comigo eu tô no campinho, quem manda o fininho Seja pela pista ou pelo mu, estilo e dançarino E o mano neguinho, é conexão dos quebra-uso Manda eles pular da barca, vai escutar a granada E os AK no vinho de tamo Os moleque do problema, da trapa do sistema Nosso novo neguinho que ritmo Chama suas amigas, vem pro vale do BW Vem jogando a bufeta, pros cria, pra ilha Chama suas amigas, vem pro vale do BW Vem jogando a bufeta, pros cria, pra ilha Passa de, passa de, passa de mim, sarra de, passa de mim Passa de, passa de, passa de mim, sarra de, passa de mim Chama suas amigas, vem pro vale do BW Vem jogando a bufeta, pros cria, pra ilha Chama suas amigas, vem pro vale do BW Vem jogando a bufeta, pros cria, pra ilha Также, page caturrembanda Demora do hospedo nem de que é foda em muereque Vambil tá no campinho, quem manda o fininho Seja pelo apistopelo, íncubo Grito Richilo e dançarino E o mano neguinho, é moleque que são dos quebra-ursos Mando eles pular da bata, dail sulta a granada Usar carro, vil拜拜 mos moleque do problema da tropa do sistema chama as suas amigas, vem pro bailão do BW vem jogando o balão do BW vem jogando o balão do BW chama as suas amigas, vem jogando o balão do BW Chama suas amigas, lembra o marinho do pedaço Veja o bandido do centro dos cria da ilha Vai de quatro, vai de quatro, vai de quatro